Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do primeiro campeão brasileiro. Não esquece de deixar seu like pra gente porque é muito importante pro canal. O Bahia fechou com o Fortaleza, Igor Torres, atacante de 22 anos, que deve assinar contrato de empréstimo com o tricolor baiano até o final de 2022. E já está de malas prontas para vir para a boa terra. O jogador tem 12 partidas disputadas e apenas um gol. Ele vem a pedido de Enderson Moreira, mas por esse histórico fraco, parece que será mais um, para experiência no tricolor. Na verdade será bom para o jogador adquirir experiência. Mas esse tipo de aposta pode terminar sendo mais uma dor de cabeça para o clube com esse elenco mediano. Igor Torres foi para o Fortaleza em 2020, depois do seu destaque pelo Taboão da Serra, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante foi contratado para as categorias de base do time cearense, mas recebeu oportunidades para jogar na equipe principal, na reta final do Brasileirão da Série A. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro abre no dia 18 de julho. Os clubes vão ter até 15 de agosto para registrar seus novos jogadores. Esperamos que essas contratações surpreendam positivamente, porque até agora não vimos nenhum nome de peso. Você já conhecia o futebol do Igor Torres? Comenta aqui o que você acha dele.